Fala pessoal, estou de volta aqui para fazer mais um vídeo para vocês e hoje o vídeo vai ser aqui mostrando a vocês o fabricando Izug para vocês dar uma olhadinha, certo? Essa prensa pessoal é a prensa do Agnaldo, é a prensa do Agnaldo, é a prensa que eu uso, a forma, é a forma do Cláudio Real, certo? E o chumbo que eu uso é o chumbo perdiz, que é o chumbo que está aqui, vou mostrar para vocês, deixa eu tirar aqui, aí eu mostro para vocês, chumbo que eu uso é o chumbo perdiz, e o chumbo que eu uso é o chumbo perdiz, liga 99 de pureza, uma liga muito boa mesmo, vocês estão vendo que o chumbo agora da perdiz, ele vem no rolo, vem no rolo que você já pode tirar daqui, já colocando direto para você ir cortando já, você já pode fazer isso, eu vou mostrar para vocês aqui, eu fazendo alguns Izugos e como eu faço meus Izugos, como eu faço meus Izugos, como eu corto os chumbo, eu já cortei alguns que já estão aqui, já tem uns pedacinhos aqui, já cortado, mas eu vou mostrar todo o procedimento que eu faço para vocês, vamos falando dos parceiros, parceiro do canal, Agnaldo, Agnaldo é um parceiro do canal pessoal, para quem não sabe, é ele que fabrica essas prensas, as prensas são fantásticas, certo? Essa prensa, essa prensa ela já tem uma moda para você trocar a forma com facilidade, vamos dizer, você está usando um calibre 217,5, quer usar 218, só trocar a forma, eu já recebi outra forma aqui, outra forma aqui, eu vou mostrar até a vocês também, vou tirar aqui do plástico, essa forma é no calibre 4,5, pessoal, às vezes você quer comprar uma prensa dessa, você tem outras carabinas 5,5, 6,35, 4,5, 4,5, 4,5, né? Você pode usar nessa forma aqui, você pode usar nessa prensa aqui, ó, quando você pede outra forma, quando você pede outra forma, o Caldwell ele manda só dois pinos, dois pinos que faz a cabecinha do chumbo, ó, e a forma, pessoal, pronto, é o que vem, depois que você já tem essa base aqui, ó, depois que você já tem essa base, você já comprou, porque aqui você só faz soltar, pessoal, vamos dizer, vai trocar a forma, vem aqui, ó, folga, a forma já está para sair já, você já tira a forma, já tira a forma com o pino, já tira a forma com o pino e fica a base, a base fica no lugar, essa base, ela é para todos, os modelos de forma, e todos os calibros que eu quero dizer, 4,5, 5,5, 6,35, viu? Para todos esses calibros, ele só faz essa forma aqui, com os pinosinho, esses pinos que você está vendo, as pinos, e o pino de prensar, que ele vai fazer no calibro que você quer, chegou aqui, é colocar, encaixar, vai calibrar aqui, qual é o peso que você vai querer, e já está pronto, certo? Bem fácil de fazer, aqui, ó, aqui, essa daqui, essa forma que está aqui, ela é 5,5, né, que eu só uso 5,5, minha carabinha é 5,5, a Uragan 2, aqui você vem, ó, apertou, a forma já está pronta para uso, já está pronta para uso, já vai estar prontinha para uso, certo, pessoal? Muito simples de se usar, muito simples de se usar, as formas do Claudio, ó, excelente, já vem com o furinho, ó, esse é 4,5, o furo bem pequenininho, ó, 4,5, eu não vou fazer aqui o chumbo 4,5, não, porque eu não tenho fio de chumbo, o fio de chumbo eu só tenho ele de 5 milímetros, se você for fazer 4,5, você tem que ter o chumbo de 4 milímetros, certo? É por isso que eu não vou fazer aqui. Vou deixar aqui do lado, eu tenho aqui mais duas formas, tenho mais duas formas aqui, tenho 219, 219, tem uma forma aqui, forma do Cali 219, essa daqui é 219, e tem o outro aqui, 218,5, e essa aqui está aqui, 217,5, pessoal, e está chegando mais uma, 217, certo? Prensa, do Aguinaldo, vai estar aparecendo o contato do Aguinaldo, quem quiser falar comigo, só mandar mensagem que eu passo o contato do Aguinaldo, quem quiser comprar, forma do Claudio Real, vai estar aparecendo o contato do Claudio Real, tem as formas também, do Zé Filho, quem quiser comprar também, as formas do Zé Filho, excelente, pessoal, forma do Zé Filho, para quem não tem prensa dessa daqui, se você quiser fazer vários pesos, a forma do Zé Filho, ela já vem com parafuso, você vai regulando o peso do parafuso, aí você faz vários pesos, o peso que você quiser, você vai fazer, para quem tem aquela prensa só de barra de direção de carro, ela aconselha demais também, comprar a do Zé Filho, para, com aquele ajuste do parafuso, que você tem, você tem como você fazer vários pesos, e a forma do Zé Filho é top, a forma do Zé Filho é top, é outro parceirão do canal, vai estar aparecendo o contato também do Zé Filho aí, é isso aí, também, outro, os produtos também, produto 3D do Lúcio também, recomendo, pessoal, os Scopcam Magazine, são nota mil, quem quiser comprar também aí os produtos do Lúcio 3D, pode falar comigo, que eu passo o contato com o pessoal, a estativa que eu mostrei para vocês, para vocês, do Fabiano, estativa top, uso demais aquela estativa, para tiros, para ferir minha arma, para fazer limpeza de arma, rapaz, é muito bom, muito bom, produto, além de ser muito bonito, um produto muito bom mesmo, pessoal, recomendo também demais, quem quiser, só falar comigo aí, que eu passo o contato com o Fabiano, ele já está vendendo bastante aí, estativa demais, ele já vende muito para muitas empresas que vendem mesmo, produto esportivo, de tiro, e vamos lá, vamos aqui para eu mostrar para vocês aqui, como é que fabrica, eu vou só tirar um pedacinho de chumbo, só para mostrar para vocês, cortando, eu não vou fazer todo o procedimento que eu faço com o chumbo, qual é o procedimento que eu faço com o chumbo? O chumbo, eu vou só limpar ele aqui, porque todo chumbo, quando você compra, ele vem com algum resíduo, algum tipo de óleo nele, eu vou limpar só por limpar aqui, mas eu lavo o meu chumbo depois de cortado, depois que eu corto, já vem a gavetinha para você colocar, é magnética, você vai colocando aqui, deixa eu só aparar o chumbo, eu gosto de aparar a cabecinha, aí colocando, cortando, já caindo dentro da gavetinha, certo? Já está regulado o peso, não vou cortar muito não, porque já tem chumbo cortado, já fica tudo aqui cortadinho, eu sempre quando eu corto o meu chumbo, eu lavo, eu boto num pano, boto no pano, boto detergente e esfrega, só o detergente, aí quando o esfrega que fica bem limpinho mesmo, aí eu passo uma água nele e enxugo num paninho bem fofinho desse como uma toalha, que é como uma toalha, enxugo ele para poder fabricar meus chumbos, e depois que eu fabrico, porque assim, vocês vão ver, quando eu fabrico chumbo, o chumbo ele sai limpinho, mas mesmo assim ainda eu dou um polimento no final, para deixar aquele chumbo bem limpinho, bem preparado mesmo para atirar de precisão pessoal, eu sempre faço isso, já com os pedacinhos de chumbo, forma aqui no lugar, como vocês estão vendo, e balança ligada, eu fiz um slug aqui, só para fazer mesmo, para vocês dar uma olhadinha só, mas eu vou fazer outros aqui agora e a gente vai pesando, vou explicar a vocês, tirando um pedacinho, pedacinho e fabricando, eu pego o chumbo aqui, o chumbo quando ele sai, ele sai da forma, direto da forma, ele já sai limpo para vocês olharem, deixa eu olhar se eu consigo botar aqui na câmera para vocês, já sai bem direitinho, já sai limpo, 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 vou mostrar a vocês bem direitinho de perto, deixa eu mostrar, vou ligar essa luz, para ficar melhor, ó, bem limpo, o chumbo sai totalmente limpo, vamos pesar, olha o peso aí do chumbo, como vocês estão lendo, eu estou fazendo um slug de 30, também não são 100% não, deu 29.94, aceitável também para tirar, aí 30.6, eu já sei como é que é aqui agora, para poder fazer o chumbo, a balança vem quando ela dá uma oscilada, mas isso é comum, se a gente for pegar tudo pelo pé mesmo, ela baixa para 30.08, tudo chumbo que está na casa de 30, normal, ó, esse aqui ficou com um pezinho maior, o pezinho maior, o pezinho maior, a forma quando eu tirei ela, aí, agora ela já normalizou, o peso aí de 30, quando eu começo a fazer chumbo aí normalizo, aqui é só dar uma prensada um pouquinho, ó, para corrigir, eu estou corrigindo, corrigindo esse peso desses slugbo que estava um pezinho maior, aqui já ficou com 30 grans, ó, 30 grans aqui que eu fiz, eu já estou colocando o outro, ó, ó, 30 grans também, tá vendo, eu corrigi o peso, aí colocando mais, ó, ó, tiro e coloco o outro, até tirando um e colocando o outro, ó, 29.98, olha os pesos aí, ó, vocês vão ter uma olhadinha, como os pesos são bem constantes mesmo, isso aí é uma manhãzinha que a gente vai pegando quando está fabricando os slugbo, 30 grans, ó, a gente, é uma manhãzinha que a gente pega quando está fazendo os slugbo, isso aí não é nada difícil não, até quando começar a fabricar os slugbo, a gente pega esse jeitinho fazendo os slugbo que vai ficar a primeira, ó, isso aqui já não ficou bom, ó, aqui 30.12, ó, 30.12 eu vou corrigir, ó, a balança está oscilando, porque eu estou no meu muro aqui, aí tem hora que fica ventando um pouquinho, aí fica oscilando, tá vendo, ó, 10, 12, fica oscilando, eu venho aqui, ó, só faço triscar, ó, ó, só triscar assim, ó, triscou, já normaliza o peso do slugbo, é qualquer coisinha, normaliza, ó, olha o slugbo aí, ó, 30.06, ó, tá vendo, tava 30.12, 30.06, ó, no instante normaliza, tá vendo, é triscou, isso é coisa simples da pessoa fazer, muito bom mesmo, a gente vai pegando a manhã fazendo os slugbo e vai ficando bom, vai ficando muito bom mesmo, ó, esse aí ficou 30.16, ó, já botando o outro, ó, já vou fazendo um pegando o outro, aí esse aqui eu já corrijo o peso dele, ó, já corrigi o peso dele, ó, já corrigi, ó, já bota, ó, aí, ó, 30.96, ó, 29.96, ó, esse aqui também eu já corrigi, ó, já corrigi, é rápido pra ir fazendo, ó, é porque aqui eu tô falando, aí a pessoa não se concentra muito bem fabricando o slugbo, aí não se concentra muito bem fabricando, como a gente tá mostrando, mas como vocês estão vendo aí, é desse jeito, é bem rapidinho, ó, até fazendo, aqui, ó, não tem nada complicado, não, ó, 30.12, 30.12, eu vou só corrigir ele, pega aqui, coloca a correçãozinha, triscou aqui, ó, ele já corrige, ó, ó, triscou, corrige na mesma hora aqui, ó, não bota força não, você triscou aqui, ó, na, só na, na prensagem aqui, ó, 30.08, ó, já tá bom, ó, 30.04, ó, é só, é só essa correçãozinha, você só faz uma correçãozinha aqui, não precisa muita coisa, não, é correçãozinhas pequenas que você faz, correçãozinha pequena que você faz, aí, 30, 29.98, ó, já é o peso incerto, já, essa variação aí, não atrapalha nada em precisão, pessoal, aqui, ó, nada, nada em precisão, essa variação, essa variação aqui, nada atrapalha precisão, aí, 30.04, ó, muito facinho de fazer, prático demais de fazer, você na sua casa aí, no seu conforto aí, na sua casa, quando você colocar, você vai fazendo tranquilamente, ó, ó, isso aqui, ó, ó, 29.96, tudo na casa dos 30, que você fica tranquilo para atirar, meu peso, meu chumbo é tudo assim, não tem um problema de nada, 30, ó, 29.98, ó, tudo simples de se fazer, pessoal, ó, tá vendo, tira um, coloca o outro, 29.96, só nesse tempinho que eu passei aqui, ó, eu fiz essa quantidade de chumbo, ó, só o tempinho que eu passei aqui, ó, essa quantidade de chumbo, e aqui, ó, todo chumbo, ó, todo chumbo perfeito aqui, ó, ele já sai limpo, todo o meu chumbo, ele sai limpo, limpo, limpo. Sai limpo, 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 todo ele, não sei se você quiser atirar do jeito que tá saindo aqui, sai, mas eu sempre faço uma limpeza, como é a limpeza que eu faço? Vou colocar aqui a balança do lado, certo? Eu pego um paninho assim desse, que é um pano fofo, que é com uma toalhazinha, com uma toalha, bota o chumbo aqui, ó, pega aqui, desse jeito aqui, ó, deixa eu afastar mais a câmera pra tirar um pouquinho, ó, aqui eu faço quando tá com muito, eu tô fazendo um pouquinho assim só pra mostrar pra vocês, aí eu faço assim, ó, só esse serviço aqui, ó, não, não, não amassa o chumbo de forma nenhuma, não vai dar trabalho de forma nenhuma, ó, o chumbo, ele limpa ele todinho, tira qualquer tipo de resíduo que ficou de rebarbazinha, e não danifica o chumbo de forma nenhuma, só isso aqui, ó, eu sempre quando eu faço, eu faço com muito chumbo, muito, muito chumbo quando eu faço, eu tô fazendo assim com um pouquinho só pra mostrar pra vocês, mas ó, a qualidade do chumbo que fica, ó, a qualidade do chumbo, pessoal, eu vou colocar bem pertinho a câmera pra vocês olharem, pra ficar melhor, pra ficar melhor, no macro, ó, ó, a qualidade que fica, ó, ó, o chumbo como fica limpo, perfeito e tudo, fica, ó, fica brilhando, tá vendo, qualidade do chumbo que fica, peso vocês já viram aí, tá vendo, fantástico, fantástico, pronto, o chumbo aqui, ele já tá pronto pra ser usado, forma, bem facinho, ó, vai caindo os excessos, vai caindo tudo aqui, ó, o excesso de chumbo, ó, os fiozinhos, ó, esse é o excesso que vai saindo, ó, tá vendo, muito simples de se fazer, muito fraco mesmo, é, você não tem mais dor de cabeça, depois que você acerta a sua fórmula, o... a medida do ZOO que você tá tirando, a economia é gigante, temos aí o chumbo perdiz também, ó, vai ter o contato aí do nosso amigo, show só, e aí, pessoal, como é que foi, como é simples de se fazer, vai tá aparecendo também o contato aí do Sérgio, o grupo SHG, é o grupo do chumbo da perdiz, chumbo perdiz e chumbo javali, pessoal, vai tá aparecendo também o contato dele aí, é, aparecendo aí na tela, e quem quiser o contato, eu vou deixar uma promoção, eu vou deixar uma promoção desse chumbo aqui, essa link aqui, 99 de pureza, eu vou deixar uma promoção, eu vou deixar o link na descrição, 5 quilos, certo? Você pode clicar no link e vai ser direcionado diretamente já pro Mercado Livre, aí lá é só pra você fazer a sua compra, certo? Você compra, bota seu endereço, que você já é cadastrado lá no Mercado Livre, paga lá do jeito que você quiser, é, ou no Pix, ou no cartão, e já vai o produto direto pra sua casa, viu? Vou deixar o link na descrição do chumbo, é, lá você escolhe a medida, viu? A medida do fio de chumbo, pra quem faz no calibre, calibre, é, 5.5, 5 milímetros, pra quem faz no calibre, 4.5, é 4 milímetros, você escolhe, se for no 6.35, 6 milímetros, você escolhe, tá certo? Vou deixar o link de 5 quilos na promoção aí pra vocês, só clicar aí, realizar a compra de vocês aí, tá certo? É, era só isso mesmo, mostrar pra vocês, e em breve aí, eu vou tá mostrando com o pessoal aí que tem um huragã, que o silicone, pessoal, o silicone que a gente tá usando na disparadora, não serve, viu, pessoal? Pra quem não tá sabendo, não serve, viu? Esse silicone aqui é silicone puro, eu tenho, ele só é bom mesmo, pra você colocar aí em o-ring, é, aqueles o-ring que você vai, que ele vai, já vai ficar alojado e não vai ficar em movimento, a peça não vai ficar em movimento. Como a disparadora, a disparadora, ela fica sempre em movimento, que ela fica, é, você quando tá atirando, atira, ela abre, fecha, abre, fecha, ela fica sempre aquele movimento passando no-ring, o-ring que veda ela, o-ringzinho que veda lá, o parafusozinho que tem a pressão, vocês sabem, quem tem as huragãs sabe disso, e ali tem que ter uma lubrificação boa e longa, porque se você não tiver uma lubrificação longa, vai ficar aquele movimento pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, aí é onde vai dar o vazamento, e vai comer aquele o-ring que fica dentro do parafusozinho, e ela vaza pela disparadora. Então você tem que ter uma graxa ali, muito boa, pra o-ring, e que ser de longa duração. Certo? Eu adquiri uma graxa nova agora, eu adquiri uma graxa nova, tô recebendo agora esse vídeo, eu tô fazendo aqui agora, hoje é sábado, tô fazendo ele agora, segunda-feira eu já tô com essa graxa em mãos. Essa graxa foi meu amigo Fábio, lá de Alabama, ele é brasileiro, mora lá fora do Brasil, eu pedi a ele pra ele olhar uma graxa boa nas lojas lá, que vende produtos esportivos de carabina, essas coisas, e ele olhou, mandou a foto pra mim do produto, e aqui no Brasil tem um representante que vende essa graxa. Eu já vi os vídeos dessa graxa no YouTube também, excelente, excelente, excelente essa graxa, e eu já comprei ela, ela não é tão baratinha, você sabe, produto bom não é barato. Mas eu comprei pra usar na minha disparadora, você vê, eu tô usando na minha disparadora hoje, na Huragã, eu tô usando sem graxa nenhuma, nem silicone eu tô colocando, porque o silicone por 10 minutos ele tá seco, e quando seca, fica segurando, fica segurando, e não presta, não presta de forma nenhuma, não presta, pra disparadora não presta, vai servir só pra você passar nos oringos que vai colocar no canto e aquele oringos ali vai ficar preso ali, sem tá mexendo. Pronto, só serve pra isso aí. Mas pra disparadora da Huragã 2, não vai prestar não, pessoal. Certo? Em outro próximo vídeo, eu vou postar, eu vou mostrar a vocês qual é esse, essa graxa que eu comprei, eu vou mostrar a vocês, e vou deixar o link pra vocês também, que eu comprei no Mercado Livre, que encontrei no Mercado Livre. Eu comprei, e vou deixar o link pra vocês, quem quiser adquirir, que tiver só o oringos pra usar, vocês adquirem, tá certo? Eu já passei pra algumas pessoas, amigos meus que tem o oringos 2, eu acredito que agora vai solucionar todo, lubrificação sobre isso. Sobre essa parte disparadora de oringos, isso aí já foi resolvido, a minha aqui tá perfeita, a minha tá perfeita. E sobre, eu ia falar pra vocês, sobre aquela mola, aquela molazinha, que fica dentro da disparadora lá, aquela mola bem pequenininha, que ela vem dentro do parafuso. Eu vou deixar pra outro vídeo, pra explicar pra vocês, bem detalhado. Tem pessoas ainda que tem dúvidas, sobre aquela mola ali. Se eles, tem gente ainda que acha que aquela mola, ela é pra vedar disparadora. Não é, pessoal. Aquela mola, ela só faz a ajudar a disparadora a voltar. O que faz vedar a disparadora da oringos é a pressão. É a pressão. É por isso que a oringos, a disparadora, ela tem aquele furinho, que ali entra o ar, e entra lá dentro do parafuso, aquele ar, e ali forma ali uma pré-câmera, que empurra a disparadora pra fechar. Certo? Aquela mola é só pra não deixar a disparadora colar. Quando você atirar, ela abre, pra disparadora não chegar até o final e ficar presa lá. Porque lá vai tapar o furinho. Vai tapar o furinho que entra o ar. Aí ela não tem como ela voltar. Aí a mola, ela só faz segurar ali, só segurar pra voltar um pouquinho pra encher a pré-câmera e já empurrar pra fechar a disparadora. É só pra isso mesmo. Eu mesmo, eu uso uma mola na minha disparadora, que é uma molinha, como aquela de caneta. Aquela bem... Você aperta por qualquer coisa. Tão maneira que é. Porque pra disparadora ficar o mais leve possível, você não precisa botar força de mola, nada. Ela... Ela abre com facilidade. Certo? Então você não vai ter dor de cabeça por isso. Ela é pra mostrar a vocês como é que eu fabrico chumbo. O chumbo que eu uso. Que muita gente, às vezes, tem dúvida ainda sobre o furinho de chumbo. Esse chumbo aqui, não tenho o que se falar não. Esse chumbo aqui é... Excelente. É um chumbo que é ideal, paisudo. Ideal. Eu já testei chumbo 96, 99.9, 99. Já testei GRX. Não vi nenhuma diferença de nenhum chumbo desse aqui, não. Qual é a diferença do chumbo 96 pra um 99 e pra um 99.9? A diferença é que você vai perder velocidade. Só isso. Qualidade de tiro, você vai ter a mesma. De qualidade de tiro, você vai ter a mesma. Se você pegar um chumbo de 96, você vai ter a mesma precisão desse aqui, sendo com menos velocidade. Quando você atirar, ele agarra mais na raia do canto. Aí você vai perder mais velocidade. Esse aqui, como é uma liga 99 de pureza, é um chumbo bem mais mole, aí ele não perde tanta velocidade. Já ganha uma velocidade boa. Certo? E por isso que tem o chumbo que é 99.9, que é o prêmio, que ele é bem macio mesmo. Aí ele corre mais rápido ainda na raia do canto. Mas sobre precisão, você vai ter todos os três, todos os três, você vai ter a mesma precisão. Se você fizer na sua mesma forma, que já tá boa na sua arma, se você fizer, vai ter a mesma precisão. Isso aí eu já testei, já testei, já retestei várias vezes, tudo do mesmo jeito. Certo? Aí é por isso que a gente usa mais o chumbo 99. E pra quem gosta também de chumbo 96, é um chumbo bem firme, né? Não sei quem atira e caça, que eu não recomendo atirar e caça, que é proibido, né? Mas quem atira e caça, ele estraga menos, né? Porque ele é um chumbo que não expande muito, ele perfura mais rápido. E é isso aí. Essas explicações que eu queria passar pra vocês, mostrar como é que eu trabalho aqui, aqui onde eu faço meu chumbo. Tá chegando outra prensa pra mim, essa prensa aqui, ela já tá vendida pro meu amigo Rodrigo aí, ele e o amigo dele, e vai duas formas, vai uma forma 218,5, essa forma vai pra ele, ela tá aqui, ó. a forminha todinha. Eu deixo tudo guardadinho assim, e tudo lubrificado, pessoal. Tá aqui, a forma tá aqui, não vou tirar. Eu deixo tudo lubrificado com o WD-40, pra não enferrujar, não oxidar. Aí eu deixo tudo com o WD-40. Eu boto o WD-40 dentro, dou uma espreada de WD-40 pra deixar a forma sempre limpinha, sempre conservada. Certo? Essas daqui do mesmo jeito. Quando eu não tô fabricando chumbo, eu passo o WD-40 nela todinha, guardo, eu sempre passo um paninho. Pego um paninho, enrola aqui ela, pronto, deixa ela enroladinha assim, desse jeito. Não, pra conservar mesmo, só pra deixar aí com o WD-40, quando eu não tô fazendo jogo, pra não ter perigo de pegar oxidação, querer perrujar alguma coisa, fica sempre novinha. A forma fica sempre nova. E vocês, quando estão fabricando chumbo, tem que prestar atenção quando regular aqui, ó, quando regular aqui, o pino, ele descer bem livrezinho na forma. Ele não pode tá ralando na forma, não. Se ele ralar na forma, ele vai crescer o diâmetro da forma. Certo? Ele vai crescer o diâmetro da forma. Então tem que sempre alinhar, bem alinhado, viu? pra não ficar pegando do lado da forma assim, ficar ralando. Não pode ralar, não. Ele tem que descer livre, sem bater em nada. Pra não danificar a forma, porque senão você danifica a forma. Tá certo? Vou ficando por aqui. Quem gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Em breve já, já vamos ter aí vídeos já fazendo disparos aí a longas distâncias aí pra vocês. Um abração e fique com Deus. Valeu!